Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pessoal, chegando aqui na cidade de Coqueiro Seco, em Lagoas. A cidade de Coqueiro Seco, pessoal, fica a 22 quilômetros da capital Maceió. E para começar, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Severino Mineiro, que pediu a gravação aqui da cidade de Coqueiro Seco. Um abraço para você, meu amigo. E também agradecer e mandar um abraço para o meu amigo PJ Nota 10, que tem um canal no YouTube. Um abraço para você, meu amigo. Vamos para o vídeo. Um abraço para você, meu amigo. 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 Alagoas olha aí pessoal que vista maravilhosa aqui da cidade de Coqueiro Seco aqui no estado de Alagoas aqui em frente eu tô em frente aqui dá para ver a Lagoa Mundau tá a cidade de Coqueiro Seco pessoal fica a 22 quilômetros da Capitão Maceió aqui fica no centro da cidade tá uma pista maravilhosa aqui da cidade e quero aproveitar quero mandar um abraço o meu amigo Severino Mineiro um abraço para você meu amigo você que pediu aqui a gravação da cidade de Coqueiro Seco tô fazendo aqui a gravação Especialmente para você que vista bacana aqui da cidade de Coqueiro Seco hein essa pracinha aqui pessoal fica aqui no centro da cidade tá uma pracinha bem organizada tem aqui um parquinho para as crianças tá é uma cidade bacana bem tranquila e aqui na frente tem uma academia muito bonito muito legal aqui a cidade de Coqueiro Seco E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí